Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra e também da Eucaristia. Hoje nós celebramos o Dia de Corpus Christi e nós vamos então interromper a nossa pequena série de catequeses sobre Maria e o Evangelho de Marcos para fazer essa relação entre Maria e a Eucaristia nesse dia tão especial para nós católicos do mundo inteiro. Então, professor Afonso Murad, nosso querido irmão Marista, hoje então nós vamos falar sobre esse tema, como eu anunciei, e o que o senhor então poderia falar dessa relação entre Maria e a Eucaristia, como a gente poderia começar essa conversa? Olha, é bom a gente lembrar o título dessa festa, que é o Corpo de Cristo. E quando a gente fala em Corpo de Cristo, tem muitas dimensões que se ligam. Primeiro, o Corpo de Cristo é o Corpo de Jesus de Nazaré, que viveu na Palestina, como um de nós em tudo, com exceção do pecado, que conheceu a realidade humana em sua profundidade. Quando a gente fala em Corpo de Cristo, nós também entendemos o Jesus ressuscitado, que recebe um corpo transfigurado de Deus, não mais como esse aqui, e que depois volta para o Pai e constitui a Igreja, que também é corpo de Cristo. Então, diz Paulo que Jesus ressuscitado, o Cristo é a cabeça e nós somos membros desse corpo. Então, Maria faz parte e ela é mãe da Igreja, esse corpo glorioso de Cristo. E tem um terceiro sentido do Corpo de Cristo, que é a Eucaristia. Jesus vai para o Pai e deixa para a comunidade a renovação da sua vida, da sua entrega, da sua paixão, morte e ressurreição, na Eucaristia, que a gente celebra, se alimenta e se nutre. Então, é a celebração da Eucaristia, que tem a palavra, a palavra de Deus, que também é corpo de Cristo e a Eucaristia. E, por fim, também temos um sentido da Eucaristia como reverência ao mistério de Cristo glorificado, que é o motivo dessa festa de Corpo de Cristo. Então, não somente a gente celebra e se alimenta de Jesus ressuscitado, mas também reverencia e adora. Então, podemos dizer que Maria se associa a nós na comunhão dos santos, louvando esse Jesus que está presente junto de nós, como corpo transfigurado. E não podemos esquecer também que o Corpo de Cristo está presente no corpo dos seres humanos que sofrem, tal como aparece em Mateus 25. Toda vez que fizerdes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizeste. Então, perceba como tantas presenças do Corpo de Cristo que se completam, e que são para nós um desafio, um convite para vivermos a fé, a esperança e a caridade junto com Maria. Professor, nesse sentido, recordando até essa passagem que o senhor citou de Mateus, e também trazendo o exemplo de Maria, como o senhor acha que a gente poderia celebrar essa solenidade de Corpus Christi, nesse mundo tão ferido, tão marcado por essa pandemia, que milhões de pessoas já faleceram no mundo inteiro? Olha, eu vi uma coisa na internet, que eu achei tão interessante. Eles propõem o seguinte, que nesse momento é muito difícil, em grande parte dos locais, fazer uma procissão com muita gente. Isso seria, gente, um atentado ao Deus da vida, que quer vida plena para nós. E olha o que eles propõem. Que cada um na sua casa façam um altarzinho para o Cristo glorificado. Você lembra que na festa de Corpus Christi, a gente faz aqueles altados no chão, né? Com coisas de comida. Então, monta um altarzinho, acompanha pela TV ou pela internet uma celebração, junto com aquele altarzinho que você fez, e depois oferece isso na comunidade para alimentar quem está com fome. Então, é o corpo de Cristo que também se torna, alimenta efetivamente para quem está com fome nesse momento. E é um apelo para a gente viver a solidariedade. Gente, o cuidado uns com os outros, porque a pandemia é muito grave e muito séria. E tem muita gente morrendo. E nós não podemos ficar insensíveis diante disso. E a solidariedade. Eu acho que esse é um dos grandes desejos de Jesus e de Maria nessa festa de Corpus Christi. Então, professor, ao final dessa nossa entrevista, nesse dia tão importante de Corpus Christi, peçamos a Maria, Mãe da Eucaristia, que nos faça, que nos dê a graça de sermos essa igreja e sermos sempre um só corpo e um só espírito, pois essa é uma das principais finalidades da Eucaristia. Mãe da Eucaristia Mãe da Eucaristia